Mixagem DJ DUDU DUDU DJ Saco de novos Apertension DUDU E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O... O que é isso? O... O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Sweetheart Sweetheart Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?